filmando hoje, ai forte, ai forte, dá um alô viado, isso é um inglês, ai Moquitã do Nepal ai com a galera, isso aqui é Durango colombiano ai hoje ta frio pra caralho o dia aqui vamos mostrar, ta lá o Cristiano lá na frente lá mexendo na poça d'água, poça d'água caralho isso é gelo mano, fala ai Cristiano se você pensa que legião estrangeira é mole olha como é que ta frio aqui ó isso aqui não é vidro não, isso aqui é gelo caralho isso aqui é gelo finíssimo mano hoje deve ta o que aqui um menos 3 graus por ai menos 3, menos 4, poça caralho ai o clima ta bom porque não ta ventando mano se tivesse ventando aqui mano tava na merda ai fala ai deixa eu encostar nesse gelo ai também ué olha ai caralho mano olha ai olha as formigas ai ó pavão CN as formigas ai ai vocês verem que eu to enfrentando aqui ó quer vim pra legião estrangeira pensa bem ai ta pensando que é moleza po hoje foi maior frio durante a noite maior merda não tem força nem pra ligar a câmera ai pra fazer um filme pra vocês ai tudo geado se vocês vão ver ai ó ta tudo geado os carros estão tudo branco ai 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 pra falar que eu nunca andei sobre a água maluco vai lá filma lá filma lá filma na torre dentro sobre a água caralho que doideira mano puro gelo maluco cara eu nunca vi o gelo ai como é que fica ai ouvi te falar França é bonito mano mas chega no inverno cara não da não porra tem como não mas ai a infantaria é isso ai brasil acima de tudo no gelo no calor e tamo ai ritmo total partindo de buti saindo do menos pro mais de cinquenta graus faca da caveira irmão infantaria porra é nois